Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória Aleluia Quantos esperam a volta de Jesus? Eu espero ansiosamente Aleluia O verbo se fez carne Na terra desceu Quem sabe cantar, cante? Cooperou muitos milagres Era mesmo filho de Deus Morreu numa cruz Mas ressuscitou Ele está vivo Vivo Mas quando foi e fez Sua promessa Que viria nos buscar Eu aguardo, estou com pressa Quero ir para o meu lar Sou Sua noiva apaixonada Aguardo da chegada Mas volta logo Jesus Vem me leva O céu é meu lado O céu é meu lado Aqui é só ensaio Mas volta logo Tenho saudade de casa O céu é minha morada Mas quando foi e fez Sua promessa Que viria nos buscar E eu aguardo, estou com pressa E eu aguardo, estou com pressa Quero ir para o meu lar Sou Sua noiva Sou sua noiva apaixonada Nós aguardamos Aguardo Tua chegada Volta logo Jesus Vem me leva Vem me leva Vem me leva Pra casa O céu é meu lado Declare O céu é minha morada Mas volta logo Jesus Vem me leva Pra casa O céu é minha morada Você pode declarar o Senhor esta noite Oh, Maranada Oh, Maranada O noivo vem Sim, ele vem pra buscar a noiva Que a donada está preparada Para subir aos céus Em glória O noivo entra Sim, ele vem pra A rabat choraba da raiz Em glória Vamos cantar, vamos cantar Olha, conta a sua mão Vem, vem, vem O noivo vem Só quem entendeu Vem, vem Sim, ele vem Aleluia De novo Vem, vem, vem O noivo vem Vem, vem Vem, vem Sim, ele vem Aleluia Vem, vem, vem O noivo vem A rabat choraba da raiz Sim, ele vem Sim, ele vem Aleluia Mas volta logo Jesus Vem, me leva pra casa O céu é meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada Mas volta logo Jesus E Espírito Santo O céu é meu lar O céu é minha morada Aleluia